Gente, o Banco Inter, a sua equipe, estão perdidos. Eles estão perdidos. Eles lançam uma coisa aqui, erra aqui. Lança aqui, erra aqui. Só pra você ter ideia, o Inter cortou os adicionais. Que você imagina, uma pessoa tem um cartão Black pagando 450 reais por mês com cinco cartões, o titular mais quatro. Cada um custa 32 dólares. E você sabe, nós brasileiros, quando vai num aeroporto e tem 3, 4, 5 salas vivas, a gente quer entrar em todas. Você imagina, cinco pessoas com cartão do Banco Inter pagando 450 reais de Inter do Gourmet por ano e usufruindo duas, três salas no aeroporto. 32 dólares por acesso que o Inter tá pagando pra empresa. Pois bem, meus amigos, o Banco Inter, como vocês sabem, deu uma nota referente à novidade aí do Black deles, que desde o dia 31 de agosto, quem contratou, contratou, quem não contratou, agora é só seis acessos. Então, eu queria só explicar pra vocês sobre os adicionais, tá? Sobre os adicionais do Black e do Inter. Então, vamos lá. O Inter chama a gente de cliente digital. Então, quem é cliente digital? É o cliente que tem lá, abre a conta, recebe o laranjinha, aquele cartão Gold, laranjinha. Esse cliente que não investiu nada, não fez nada, tem o cartão de crédito aprovado e tal, dois adicionais. O Platinum, através do Inter One, tá? O Platinum, através do Inter One, quatro adicionais. Show? O Platinum, através de investimentos, quatro adicionais. Show? Bem, o Black do Inter, o Black do Inter, chamado de digital, o que é isso? Você ganhou o cartão Black através de uma promoção. Que promoção, Leandro? Inter do Gourmet, é uma promoção. Inter Week, Inter Pontos, Inter Financiamento Imobiliário, Inter Trazendo a Portabilidade. Então, isso daí, Inter que tá a fatura, quatro faturas. Tudo isso daí é promoção do Inter. Então, neste caso, não tem adicional mais. Tá? Não tem mais adicional. Quem é que tem direito a cartão adicional do Inter? Quer dizer, clientes que contrataram o cartão Black até 31 de agosto e tiveram o cartão aprovado. Ou seja, você pegou o cartão seu e foi pedido um adicional e foi aprovado. Nessas condições, todos que têm cartão adicional se mantêm os cartões adicionais. E limitados, tá? Os clientes novos que entrarem do dia 1º do 9 pra cá, Inter Digital, sem adicional, não tem mais. Acabou adicional pro Black. E quem mantém o cartão adicional? Os clientes que fizeram investimentos de 250 mil a 1 milhão, ou 1 milhão ou mais, no Inter Win mantém 4 adicionais. Certo? Leandro, e se eu cadastrar o meu cartão Black no Mastercard Airport Lounge Key? Quando você cadastrar o Mastercard Black no Mastercard Airport Lounge Key, vai aparecer 1 dólar. O Inter vai te mandar uma mensagem pra você cadastrar a passagem. Mas eu não tenho passagem. Printa o e-mail do Mastercard Airport e manda pro Inter. Pra que eles vejam que você fez um cadastramento do cartão no Mastercard Airport. Se o Inter não aceitar isso, denuncie eles no consumidor.gov. Que aí eles vão entender que o que eles estão fazendo é totalmente atrapalhadas e mais atrapalhadas. Gente, o Banco Inter, a sua equipe, estão perdidos. Eles estão perdidos. Eles lançam uma coisa aqui, erra aqui. Lança aqui, erra aqui. Só pra você ter ideia, o Inter cortou os adicionais. Que você imagina, uma pessoa tem um cartão Black pagando 450 reais por mês, com cinco cartões, o titular mais quatro. Cada um custa 32 dólares. E você sabe, nós brasileiros, quando vai no aeroporto tem 3, 4, 5 salas vivas, a gente quer entrar em todas. Você imagina, cinco pessoas com o cartão do Banco Inter pagando 450 reais de Inter do Gourmet por ano e usufruindo duas, três salas no aeroporto. 32 dólares por acesso que o Inter está pagando para a empresa. Rapidamente, parou o vermelho, pá! Bloqueou tudo. E aí, os novos clientes fizeram o quê? Seis acessos no lounge aqui. Os novos agora é seis acessos. Aí, é o que eu falei na live, vale a pena para você pagar 450 reais para ter seis acessos? Tem que fazer as continhas aí para você. Isso é individual, né? Mas, quando você vê isso acontecer, aí você fala, você acha que o Nubank vai colocar essa lavipa ilimitada? O Nubank está no prejuízo danado, né? Acabou de chegar uma matéria aqui agora. Números do Nubank opõem analistas brasileiros e estrangeiros. Acabou de chegar aí agora. Números do Nubank opõem analistas brasileiros e estrangeiros. Então, é complicado, viu? Essa parte do Inter aí. Mas eu quis trazer para vocês mais a parte do adicional para que vocês conhecessem referente a como que funciona o adicional do Inter agora. Meus amigos, é o seguinte. Se você não viaja e você não usa a sala VIP, o Black do Inter não é para você. Ficar pagando 450 reais por mês, por ano, desculpa, só para ter o cartão Black e você não usufruir dos benefícios, não vale a pena. Não vale a pena. Você está jogando fora. Por quê? Porque se você não usa o Inter do Gourmet, você não está usando o programa. Por que ele nasceu? Você vai lá no restaurante, compra um prato e ganha o outro. Você não usa o aeroporto, o benefício do Mastercard Black, os acessórios que o cartão te dá. Não tem necessidade de ter o Black. Fica com o Gold. Porque aí o Gold tem adicional, você vai ganhar lá o cashback certinho. Pensa direitinho vocês para não cometerem erros. Tá bom? E vocês vão ver que mesmo na situação que o Inter está agora, com essa nova campanha, vocês vão ver o efeito dele perante aos demais cartões. Então vamos lá. O Nubank, como vocês sabem, ele tem aí, junto ao seu ensejo do seu portfólio de produtos, três versões de cartões. O cartão Gold do Nubank, o cartão Plat do Nubank e o cartão Black do Nubank. O Gold e Plat do Nubank não tem anuidade, não tem cashback, não tem pontos. De graça. O Black do Nubank, ele tem aí 1% de cashback, que se você manter o dinheiro parado na conta do Nubank, ele pode render 200% do CDI. Ok? Maravilha. Anuidade desse cartão do Nubank é 12 parcelas de R$ 49,90. E só isenta a anuidade desse cartão do Nubank se você gastar R$ 5.000 por mês. Ou investir R$ 150.000 no Nubank. Tá certo? Bem, além disso que eu acabei de falar do Nubank, o que esse cartão tem mais? Tem que ele é um cartão de metal. Ele não tem o espelhamento do número do cartão no próprio cartão, ele é diferente, né? E ele não tem acesso à Lounge Key, nem Private Pass. Ele tem acesso à sala VIP da Mastercard Black. Pelo Nubank não ter um cartão que dá adicional, o que acontece com esse cartão se você tiver, por exemplo, você, sua esposa e dois filhos, viajando com o cartão do Nubank? Se você viajar com o cartão do Nubank para fora do Brasil, por exemplo, em Guarulhos, Terminal Internacional, você que é titular do cartão do Nubank, você pode usar a sala VIP da Mastercard Black. Como o Nubank não emite cartões adicionais, se você levar a sua esposa e seus dois filhos com você dentro da sala VIP, que você vai fazer isso, você vai pagar R$ 130,00 para sua esposa e para cada dois filhos seu. Então, o seu custo na sala VIP da Mastercard Black, levando os seus parentes, no caso sua esposa e dois filhos, ficaria R$ 130,00 x 3,00. R$ 390,00 mais R$ 49,90 x 12,00. Então, R$ 598,00 mais R$ 130,00, mais R$ 130,00, mais R$ 130,00. Então, teoricamente, se você usasse isso durante um ano, você pagaria de unidade para o Nubank R$ 988,00. E você só pode levar três pessoas. Então, eu estou colocando um limitador, que é o titular do cartão, que não paga nada, a esposa paga e os dois filhos pagam. R$ 130,00 a cada. Certo? Porque a sala VIP da Mastercard Black só pode entrar se tiver o cartão. Se não tiver o cartão, paga R$ 130,00. Três pessoas no máximo. Só para que vocês entendam isso daí. Teoricamente, o Black do Nubank não é um Black bom. Tirando o 1% de cashback que ele te dá de volta, se você não tiver investimentos com o Nubank, o R$ 150,00 aplicado, ou se você não gasta R$ 5,00 por mês no Nubank, tudo que você fizer com o cartão do Nubank, você leva a prejuízo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho